E aí, será que os terminais serão utilizados ou não serão, hein? Existe a expectativa do retorno do transporte coletivo já na próxima segunda-feira. É, mas tudo pode acontecer ao longo deste final de semana. Por enquanto, o terminal está assim, está vazio e está, claro, todo revitalizado. A gente já fez aí algumas matérias mostrando para você que o terminal está revitalizado. Aqui nesse local ainda tem uma senhora ali, funcionária, que está trabalhando. Está dando uma limpada, uma organizada. Final de semana mais funcionários vão entrar aqui também. Tem placa indicando que é proibido entrar sem máscara, toda aquela situação. E será que teremos ou não transporte coletivo, hein? Isso porque o Ministério Público de Criciúma pediu um estudo que baseie o retorno do transporte coletivo na cidade. A volta dos ônibus deveria ser só permitida se não impactar na questão da transmissão da doença. Pelo menos é essa informação que vem aí diretamente da questão do Ministério Público. Retorno do transporte coletivo em Criciúma, então, ele segue em discussão. Apesar de que, segundo informações, há essa definição para que segunda-feira retorne, né? Só que a situação está ainda em discussão. Por isso que eu falei, alguma coisa pode mudar ao longo do final de semana. Durante esses dias, os promotores da 5ª Promotoria de Justiça do município, eles vão contatar os representantes da Associação de Municípios da Região Carbonífera, a ENREC, para exigir um estudo que fundamente o retorno dos ônibus. O que seria isso? Um estudo que comprove, que prove que os ônibus podem retornar sem aquele risco alto de muita transmissão do novo coronavírus. O novo decreto, ele dá a possibilidade aos municípios permitirem o retorno do transporte coletivo. No entanto, o COIS sugere para a região da ANREC a suspensão de algumas atividades. Dentre elas, uma dessas atividades seria a questão do transporte coletivo urbano municipal. Agora, o que o Ministério Público quer fazer é o seguinte, né? Se o transporte retornar, é saber se houve algum tipo de estudo no sentido de permitir que esse retorno aconteça de forma tranquila, sem impactar na questão da transmissão da doença. A informação essa, ela vem do promotor, Luiz Fernando Góes Ulissea. Ainda com informações do promotor, a decisão em liberar ou não o transporte, ela é principalmente do governo estadual. Existe uma ação do Ministério Público com liminar deferida, que em algumas regiões classificadas como gravíssima, o Estado que vai tomar medida pelo município. Essa sugestão do Estado ao município, então, caberia ao Estado decidir. Ou seja, né, meus amigos, com tudo isso, o que a gente pode entender, tem pessoas analisando aí o terminal, o que a gente pode entender, é que, sim, nesse final de semana, nas próximas horas, nós podemos ter, sim, novidades em relação ao transporte coletivo. Aqui, as marcações, nessa segunda-feira, elas podem estar com pessoas. Aquela questão da distância, né, toda aquela situação. No entanto, o MP está pedindo, está avaliando, analisando, que tem que ter um estudo que comprove que é seguro retornar com o transporte coletivo. A gente continua acompanhando essas informações e convido a você, telespectador, para conferir, de fato, as nossas redes sociais, curtir lá a nossa página do Facebook da RTV, a página do Liga também, a página também no Instagram, porque, certamente, a qualquer momento, nós podemos ter novidades em relação a essa questão do transporte coletivo. Muitos trabalhadores esperam, aguardam a questão do transporte coletivo e tem uma outra situação também que chama a atenção. Transporte coletivo, nesse momento, portas fechadas, né, não está funcionando, a expectativa é de retornar. Aí tem a situação de que as pessoas têm que vir trabalhar. Ah, muita gente usando um transporte alternativo, isso está acontecendo. E a questão da serra, hein? A gente coloca imagens agora, só para você entender do que a gente está falando, do pessoal, do povo que está na serra, conferindo, curtindo o friozinho. E aí, como é que fica essa história? De um lado, esse tipo de aglomeração, de outro lado, não pode ônibus, mas pode trabalhar. Tudo isso em pauta. Nas próximas horas, podemos ter novidades em relação a essa situação para o município de Criciúma.